Ave Maria, tinha que ser hoje oriado A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gomô, nos carro louco e apartamento As balada que nós palca só com os beat violento Aí se frozen dá um close, na canavona do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhora Se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na lita, não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa poste nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanha a nananete Perguntam porque caçam tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menor, desacafo de um sorte Uma roda na pista meiota que gira, acelera cortando É os moleque que vê o diferente Original de um sangue Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo desigado Recupendo o avião, mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De juntar todas levadas De ver se ficar aí pronto Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz a brincação Cacando o sapo na parpete Deixa a pino vivitão Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Licença aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e um copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro igual menos de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Tá louro naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara já Noite cato, nós já vai planejando Boa cheirosão que cheiroso no bolso Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá minha gosto É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se for do cenário, eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é Na picada de véio Come quieto e não tá pé Sem pra não passar Fá do que cê que nós encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Não é que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Ave Maria Tinha que ser o senhoria Tinha que ser o senhoria ara